Oi gente, tá boa aula? Isso aqui é uma sala de aula da EADECON no Rio de Janeiro. As aulas são assim, ao vivo, através daquele televisor ali. A mesma aula que eles estão assistindo, milhares de outros alunos estão assistindo agora em ano, em salas espalhadas por todo o Brasil. Olha, já estão abertas as inscrições pro vestibular 2008 da EADECON. Você, aí mesmo na sua região, pode fazer parte dessa turma. Vestibular EADECON, a primeira em educação à distância. EADECON